Fala galera, fala meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, o meu, não sei, no nosso portal do JC, galinha cantando, olha lá atrás, deixa eu mostrar ali o que eu tô fazendo. Tá cedinho galera, eu resolvi fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês o perrengue que a gente passou aqui essa semana com os nossos galinhas, com as nossas atas. Então fica no vídeo, eu acho que vai ter dica interessante pra você, se você é criador, fica no vídeo até o final, vai ter dica interessante. Lá atrás, depois eu vou mostrar o que eu tô fazendo ali atrás. Então vamo que vamo. Então aí galera, veja aí esses camaradinhos. Essa semana eu passei um perrengue com essas aves, que vocês não fazem ideia não, viu? Vocês não fazem ideia do perrengue que eu fiz, que eu tive. Olha só. Olha aí galera, toda vez que é pra gravar, eles começam a... Já até me acostumei, nem ligo mais pra isso. Então vamo lá. Tá muito cedo galera, ainda é seis e pouco da manhã e eu nem coloquei nem água e nem comida pra eles, ó. Tá sobrando muita ração ali, tá? Então eu vou diminuir. Por quê? Por quê? Por quê que isso tá acontecendo? Uma pintadinha cantando, ó. Se tivesse um galo aí, né, pra tá fazendo a cobertura, já dava pra aproveitar os ovos. Mas vamo lá, vamo pro que realmente é importante. Essa semana, galera. Semana passada eu trouxe dois pintinhos lá do... Quer dizer, uma franguinha e um pintinho lá do criatório, como vocês viram, na criatório da Raimunda. Eles vieram com sintoma, estavam assim, espirrando, né? É... Vou mostrar lá. Vou entrar aqui. E vou... Vou mostrar pra vocês. Então... Chega uma... Ó, a comida aqui, tá? A comida tá sobrando muito. Tá sobrando demais. Tô deixando agora aqui empendurado, que é o verde, né? Então assim, minha turma. É... Esses pintinhos vieram e eu não tinha feito ainda essa área ali pra isolar, né? Agora eles estão isolados ali. Vou mostrar. Então eles tiveram contato com as ovos aqui. Não pode ter esse contato porque eles tinham que ficar em quarentena, né? Qualquer ave nova que você trouxer pro seu plantel, você tem que deixar ela em quarentena. Tá vendo como eles tão bonitos, tão saudáveis? Mas eu vou lhe dizer. E aí, eles entraram aqui. Isso foi só uma noite. No outro dia eu já fiz aqui. Essa barreira aqui de contenção, né? Pra... Que também os outros não... Não agredissem eles, não batessem neles. Porque... Isso é comum. Galinha, quando chega membro novo, né? Ele no clã, eles... A receptividade deles não é muito boa. Bom, enfim. Então eu fiz aí, já pra evitar também que eles fossem picadas, né? Ou quem sabe até... Que tivesse algum dano. Mas só que esse período de uma noite que eles ficaram aqui juntos, já passou pros daqui. O problema é que eles trouxeram de lá. E o que é que houve? Rapaz, esse... A pintadinha, como vocês verem aí, ela tá bem, ó. Ela não sofreu muito, mas aqueles dois lá da frente. Principalmente o frango. Que amanhã... Depois de amanhã tá completando cinco meses. Esse cara tem me dado trabalho. Eu pensei que eu ia perder, viu? Pensei que ia perder. E eles tão assim porque... Tava pegando eles a força pra dar o mesmo remédio no bico. Eu já vou falar pra vocês o que é que eu tava usando. E aí eles tão todos desconfiados. Quando eu vou chegando, eu já fico desconfiado. Porque já sabem que eu tô vindo pra... Pegá-los e aplicar a medicação. Que hoje encerram. Eu já mostro pra vocês o que é que eu apliquei. Bom, enfim. Então só pra concluir aqui o que eu vim falando pra vocês. Eles dois lá. Não é uma pintadinha. Os dois lá sofreram principalmente o frango. Esse frango... Quando eu notei que eles estavam com o certo espirro, né? Corizando. Eu já sabia que eles tinham se infectado. E que provavelmente fosse coriza infecciosa. Então, no próprio sábado eu comprei o trissofim. E usei sábado, domingo e segunda-feira. Sabe qual foi o resultado? Nulo. Nulo, 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 nulo. Esse cara entrou. Na terça-feira ele começou a piorar. Olha quem tá aqui. Ela sempre encosta. Essa daqui é a mais dócil. Ela tá sempre pertinho. Os outros lá são mais desconfiados. Então, esse cara entrou no sofrimento respiratório durante o dia. E aí, continuei aplicando o trissofim. Na quarta-feira, à noite, esse cara começou com um problema respiratório. Dificuldade de respirar, mas dificuldade muita, né? Era dificuldade pouca, não. E até eu fiquei... Eu pensei que iria perdê-lo. Eu imaginei que ele não amanheceria vivo. Dei uma dose extra do remédio, né? Apliquei mesmo, meio ml, no bico. Que não é nem recomendável. Mas eu tive que fazer isso, porque era uma tentativa de salvá-lo. E... Isso era na quarta-noite. Fiz até um chá de limão com cebola, alho. Né? Pra ver se ele espectorava. Pensei que era alguma coisa que ele tivesse... É... Presa na garganta. Na realidade, Eu fui pesquisar mais sobre o assunto e vi que era aquele verme que fica na garganta. Né? E aí, na quinta-feira, que era feriado, eu encontrei uma loja pet aqui, né? Casa de produto veterinário e comprei um medicamento pra verme. Não o que eu queria. Não consegui encontrar, porque ele tinha que ter uma receita médica pra encontrar, que é o Flagil. Mas eu encontrei o Provermin, né? E depois que eu apliquei, vim aplicando conforme o que a bula indica. E aí, alguns vídeos que eu vi também no YouTube. Olha aí, eles estão bem melhor. Mas eu vou lhe dizer, eu passei um perrengue, viu? Foi perrengue, galera. Tá aí hoje, tá melhor. A imagem ainda tá escura, porque ainda o dia não tá bem claro ainda não, né? Mas, ó, perdeu muito peso aí. Mas é pena, viu? Ele tá magro, magro, magro. Ele perdeu aí uns 30% ou mais do peso dele, viu? Tá muito magro mesmo. Mas, pelo menos, olha, você pode ver que ele tá sem mais nenhum sintoma. Hoje vai ser o último dia que eu vou aplicar a medicação, né? Tô colocando na água. Eu vou já falar pra vocês como é que eu tô fazendo. E tá aí. Já estão todos os três aqui, ó. Sem nenhum sintoma mais da doença. Mas, mesmo assim, também eu comprei um remédio. Já que eu falei que o trissurfim não deu efeito. Eu tive que comprar outra medicação, né? Esqueci de falar. Então, na quarta-feira, ou na terça-feira, eu suspendi o trissurfim e comprei uma outra medicação. Eu vou mostrar pra vocês agora. Deixei eles aí. Olha aí. Essa pretinha aí é a mais desconfiada. Essa daí não tem jeito pra ela, não. Vou mostrar aqui pra vocês o que é que eu tô usando. Então, galera, olha só. Esse foi o remédio que eu comprei que deu uma melhora pra eles, ó. Xemitril, né? Solução 10%. Bom, esse aqui eu coloco 5ml. A dosagem eu faço aqui com a seringa. Coloco na água deles beber, né? E foi o que deu certo, deu certo. Esse aqui é o trissurfim. Eu deixei aqui nas minhas tapauetas. Porque ele vem aí no sachê. E aí eu guardo assim, ó. Você vê que eu nem terminei de usá-lo, né? Tá aí, ainda aí, ó. A tampinha ali, aquela tampinha cheia, dá mais ou menos 5g, que é o que a gente deve usar em 5 litros d'água, né? Esse aqui eu parei de usar na segunda-feira. E esse aqui foi o que eu comprei. A caixinha eu joguei fora, né? Vem... A caixinha não, perdão. O saquinho, o sachêzinho que eu joguei fora. Rapaz, esse daqui ficou trampado e pegou foi pressão. Tapaué é outra coisa, né? É, tapaué, ó. Peraí, deixa eu abrir aqui e já volto. Só com a mão tá complicado. Então, tá aí. Consegui abrir, olha. Tem uma tampinha de creme dental, que ela corresponde a mais ou menos 1g. Eu tava dando... No primeiro dia eu apliquei meia tampinha dessa daí, né? Dissolvi na água e apliquei direto no bico dele. Porque a situação tava muito feia. E aí tem a tampa ali também de refrigerante, que aí eu já falei que é... Equivale a mais ou menos aí a 5g, né? Que você usa pra dissolver na água que eles vão beber. E aí eu tô deixando... Como aqui tá num período bem quente, ó. Vazília que eu coloco água pra eles. Essa daqui. E eu não... Depois da noite eu derramo a água que fica. Venho e faço a higienização dela. E eu só vou colocar agora a água pra eles lá pras 10 horas. Quando o horário estiver bem quente mesmo. Bem quente. Que aí eu coloco junto com o remédio e eles bebem. Não tem jeito. Tá? Se colocar agora pela manhã, eles vão pisar dentro, vão virar, não vão beber. Então essa aqui é outra dica. Coloca no horário. Deixa eles em jejum de água por um certo tempo. Pra que eles se sintam bastante cedo. E depois você coloca e oferece água com o medicamento dentro. Que aí dá certo, viu? Então esse aqui foi o Provermin. Como eu falei, procurei comprar o flagil. Eu esqueci aqui o nome da... Do princípio ativo dele. Mas é só dar um Google aí que vocês encontram. Eu não encontrei. Esse aqui deu muito certo. Como vocês viram ali. Já estão sem chiados no peito. Nem na garganta. Nem com falta de ar. Então é isso aí, galera. Quem deu certo pra mim foi o... Chemitril. Provermin. E eu uso também o Vitagold que eu coloco. Que é pra poder... Dar uma melhorada neles. É um complemento vitamínico. E melhorar, inclusive, o sistema imunológico deles. Deixa eu mostrar outra coisa ali que eu tô fazendo. Que eu mostrei no começo do vídeo. Ali no final do quintal. Então, galera. Olha só. Madeira, tijolo, dante. No dante eu não comprei não. Foi só isso aqui. Certo. Aqui ó. Já tem um buraco feito. Então, nessa parte aqui ó. Dessa parede aqui. Até... Essa coluna aqui. Tá. Eu vou fazer um... O outro. Um novo... Galinheiro. Pequeno galinheiro. Só pra... Quatro ou cinco aves no máximo. Acho que eu vou deixar só um galho e três galinhas aqui. Não mais do que isso. O espaço também não é tão grande. E eles têm que ter um espaço confortável. Certo? Eu já tive ó. Aqui. Deixa eu mostrar aqui ó. Essas marcas aqui ó. Aqui. Aqui ó. Até na parede aqui. Aqui era onde era feita a paredinha. Aqui era um... Um dos galinheiros que eu tinha. Eu tenho um vídeo aqui mostrando. Olha só. Eu tava procurando. Olha. Vou mostrar pra vocês. Eu tava procurando a sacola com os prédios. E agora fazendo o vídeo. Olha só. Olha só. Olha só. Achei a sacola. Sabe quem é? É aquele demôniozinho ali ó. É ele. Ela. É a Luna. Pode ter sido. Olha a sacola aqui. Ai, ai, ai. Ai, ai. É a sacola aqui rasgada. Rapaz. Essa Luna. Essa Luna não tem jeito pra ela não. Então é isso aí galera. Então é isso aí meu povo. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha trazido alguma dica importante pra vocês. Né. Posicionar melhor porque o sol já. Agora mostrou a cara. Enfim. Próximo vídeo eu vou mostrando o andamento aqui da. Obra. Né. Da nossa obra aqui. Tá. Desmontando ali. Eu já tirei as telhas. As telhas já estão ali atrás. Faz encostadinha. Põe. Enfim. E aí eu vou mostrando pra vocês. Tá bom? Se você gostou do vídeo. Não esquece de dar o seu like. Deixa o like. Se você tá chegando no canal. Caiu de paraquedas aqui. Tá conhecendo o canal agora. Se inscreve. Tá bom? É importante pra gente. Como eu já disse. A gente agora vai gravar. Não vai. Toda vez que acontecer alguma coisa importante. Porque. Baixou muito. Né. Enquanto o canal não voltar a ter boas visualizações. Né. A gente. Tá fazendo conteúdo. Direto. Não fica legal não. Porque a gente não se sente confortável pra tá fazendo. Porque são conteúdos que a gente tá fazendo só pra encher linguiça. Não é o sentido do canal, né. Se não tá tendo boas visualizações. É porque realmente não tem interesse. São vídeos que não tão sendo interessantes. Então a gente vai colocar no canal agora só vídeo realmente interessante. Que traga algum conteúdo pra vocês. Que possa trazer algum conhecimento. Alguma dica. Enfim. Até que as coisas. Se é que elas vão voltar ao normal. O normal que eu falo é colocar um vídeo. E dele chegar a 200, 300 visualizações em poucos dias. Tem vídeo aí que já tá com quase um mês aí. Tem 100 visualizações. Então. É porque realmente não teve interesse de vocês. Então se não teve interesse. A gente tem que colocar realmente aquilo que tem interesse pra vocês. Então isso demora. Tem que quando acontecer alguma coisa como aconteceu agora. Algum fato novo. Pra gente trazer dicas interessantes. No mais. Muito obrigado pela companhia. Grande e forte abraço. Até o nosso próximo vídeo. Quando acontecer alguma coisa interessante. Vou mostrar pra vocês. Já sei. Vai ser aqui. Vou mostrar pra vocês quando estiver fazendo. Todo o processo. Até chegar à conclusão aqui. Beleza? Então. Na próxima semana eu trago esse vídeo. Porque eu vou mostrando aqui no passo a passo. Pra vocês a construção desse galinha. Mostrando a estrutura. Como é que eu fiz. Bá, bá, bá. Porque o pedreiro. O engenheiro. O pedreiro. O mestre de obras. O ajudante. Vai ser tudo de acesso. Beleza? Valeu. Fui. Paz e bem, galera. Muita paz e muito bem. Até o nosso próximo encontro. É? É show, meu pai. Não tem jeito nada. Não tem jeito nada. Isso que eu tenho que ser batendo ali. Fui ver lá. Tá acabando o mundo. Não tem jeito nada. Não tem jeito nada. Não tem jeito nada. Obrigado.